Os juros do cartão de crédito subiram para 360% ao ano. Essa é a maior porcentagem registrada nos últimos quatro anos. E falando assim, já dá medo, né? E se prepara, porque na prática, esse acumulado pode assustar bastante. Confira na reportagem. Dona Márcia nem se atreve a parcelar as compras no cartão. Se você tem o dinheiro, é melhor você pagar à vista do que você acumular dívida, né? Mas muita gente acaba usando o limite do cartão de crédito. Dona Francisca atrasou a fatura e as consequências vieram. Esse sistema rotativo de crédito, que a gente às vezes vem lá e se paga uma parcela mínima, ele se torna uma bola de neve. No mês seguinte, ela fica a conta muito grande, fica impossível de você pagar. Diante da crise financeira no país, as tarifas e impostos estão saltando e deixando o consumidor cada vez mais apertado. E o crédito, que pode ajudar na hora do sufoco, também pode trazer bastante dor de cabeça se ficar para trás na hora de acertar as contas. Os juros do cartão de crédito subiram para 360% ao ano. Essa é a maior porcentagem registrada nos últimos quatro anos. E se falando assim, já dá medo? Se prepara, porque na prática, esse acumulado vai te deixar bastante assustado. Se você ficar devendo R$ 2.000 no cartão de crédito por 12 meses, esse valor vai quadruplicar, chegando a quase R$ 9.000. E não é só essa conta que assusta. Se o orçamento apertar no final do mês e você usar o cheque especial, aquele limite disponibilizado pelo seu banco, os juros subiram para 230%. Então, se o cliente tiver R$ 2.000 de limite e se não for pago em um ano, a dívida vai chegar a mais de R$ 6.000. A gente sempre gosta de falar que o dinheiro não é uma mercadoria, você não tem, você precisa de comprá-lo. Para comprá-lo, você vai pagar o que quem tem para vender vai estar te cobrando. E além disso, tem também a inadimplência. Então, quem é adimplente, quem paga em dia, paga por ele e paga por aquele que não está pagando por inadimplente. Então, por isso que o juro é bem alto. Tem fácil acessibilidade ao crédito, o juro tende a ser maior. Para se livrar dessas dívidas, é melhor seguir sábios conselhos. Se você tem o dinheiro, paga. Se não tem, a gente espera ter o dinheiro para poder comprar.